2020 já começou e o negócio tá louco demais, cara. Várias empresas já apresentando coisas para tecnologias de 2020 e a gente já teve apresentações de smartphones que serão possivelmente o espelho para os smartphones de 2020, né? A maioria, as tendências que a gente vai ver nos smartphones e bora lá comentar sobre eles nesse vídeo. E aí, galera, prazer, eu sou o Gesso e com o evento da CIES 2020 muitas empresas já estão apresentando várias tecnologias e também outras empresas lá da China, várias empresas estão aproveitando esse momento e apresentando por fora mesmo em eventos privados e já temos aí uma marca que apresentou um smartphone bem interessante, na verdade, dois smartphones e a gente pode até comparar com smartphones que foram lançados até pela própria Xiaomi em dezembro, né? No caso, Redmi K30 e a Realme lançou o seu rival e vamos comentar sobre ele nesse vídeo, tá bom? Deixa um like, inscreva-se no canal, no caso seja novo e ativa o sininho de notificações e basicamente serão assim os smartphones, pelo menos intermediários agora em 2020. A Realme apresentou o Realme, Realme, enfim, X50 5G. No momento, só apresentaram o modelo 5G, que ele já tem exatamente as tendências que a gente tanto comentou já nesse ano. Desde o começo do ano, a gente tem comentado que em relação à tela de 120 Hz. Olha que doideira, o Realme X50 5G, ele tem tela LCD normal IPS, não é AMOLED, é um LCDzinho normal, porém que Full HD e já com a tendência do 120 Hz, né? Você tem uma taxa de atualização mais rápida para jogar games e para utilizar o aparelho no dia a dia. E a Realme colocou o botão de leitor de impressões digitais na lateral do aparelho, né? Na parte esquerda, frente ao aparelho, fica Volume Power e na parte direita fica só o botão de impressões digitais. E a partir daí, a gente já tira muita coisa, né? Pelo fato dele ter uma tela LCD e já ter atualização de 120 Hz. As empresas não vão prezar pela tela com a melhor qualidade possível, com a melhor configuração possível, me refiro ao AMOLED, OLED, enfim, não querem focar nisso, querem focar em taxa de atualização. E tanto que o Realme X50 já tem essa função, como o Redmi K30, né? Que é o novo Mi 10T, né? Que a galera tá chamando. Que foi lançado agora dia 9 de dezembro de 2019. E ele já tem essa configuração, tela de 120 Hz também. E o próprio Redmi K30 não veio com a tela AMOLED, né? É um LCD IPS e também com a taxa de atualização de 120 Hz. E nas configurações do Realme X50, a gente tem, olha, é um dos primeiros aparelhos, se não o primeiro aparelho, a já ter as configurações que a gente tanto esperava, né? Que é em relação ao Snapdragon 765G. É um aparelho 5G e já tem a série Elite aí da Qualcomm de processadores, que sim, é superior que o Redmi K30. Por mais que ele tenha saído mais caro no seu lançamento, né? Não veio versão do 765 normal e nem versão de 4G. Pelo menos no que eu vi não tinha. Porém que o preço já está bem páreo. E sim, ele possivelmente deve ser melhor que o Redmi K30. Em suas configurações já diz isso. Porém que na prática, se a gente for ver o preço, o Redmi K30 tá mais barato. Vamos ver se as câmeras vão ser boas. Porque ele tem um sensor de 64 megapixels da Samsung. Aquele mesmo presente no Redmi Note 8 Pro. E é como eu disse pra vocês, as empresas vão focar muito em desempenho de carregamento dos aparelhos. E por mais que o Realme X50 tenha 4.200 mAh de bateria, ele vai levar 30 minutos pra carregar de 0 a 70%. Com um carregador, sei lá, de 30 watts. Vou deixar aí na tela, eu acredito que deve ser um de 30 watts. E aí ele vem com quatro câmeras, né? O sensor principal que eu já mencionei pra vocês, de 64 megapixels. O telephoto, o wide e a câmera macro. E também duas câmeras frontais, sendo uma de 8 e 16 megapixels. É bem provável que uma dessas câmeras seja um sensor wide, tá? Eu não sei a confirmação, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês. E detalhe, fica pra versão mais barata do Realme X50. Que tá custando quase 1.500 reais, cara. A versão 5G, com o Snapdragon 765G. Então a partir daí a gente já tira que... Talvez ele chegue aqui pra gente com quase na casa de 2.000 reais. Se você fizer a importação direta, né? Você vai pagar o imposto e tal, e talvez ele saia por quase 2.000 reais ou mais do que isso. Enfim, é um preço muito alto. Talvez o Redmi K30 possa ser tão interessante quanto ele. E só vai ter um processador um pouco inferior. E vamos testar se esse processador realmente é tão bom como estão falando. Que é o Snapdragon 765G. E a Realme aproveitou o momento e também apresentou um modelo mais básico. Que é o Realme 5i. Ele tem um display IPS HD apenas. Snapdragon 665. 3 GB de memória RAM e 32 de armazenamento interno. E a bateria de 5.000 mAh, com carregamento de 10 watts. A selfie é de 8 megapixels e as lentes traseiras são de 12 megapixels. Com uma câmera wide angle de 8 megapixels. E ele ainda acompanha mais dois sensores. Sendo um para fotos em macro, né? E mais um sensor para auxiliar em fotos de modo retrato, né? Ele reconhece ali o campo de profundidade. Mas enfim. O aparelho, pelo menos ao meu ver, ele veio um pouco caro, né? Porque ele é muito capado e eu esperava que viesse com um preço mais favorável. Porque ele está custando aí cerca de 160 dólares. A gente já viu modelos de outras empresas custando na faixa de 130, 120, né? Mais ou menos ali no mesmo esquema dele. Na conversão direta, se a gente for ver o preço do dólar hoje, vai ser na casa de 650 reais. Para a gente aqui, se a gente pagar alguns impostos de 300, 400 reais, sai por 1.100, 1.000 e alguma coisa. E na faixa de preço, a gente já encontra vários aparelhos no mercado com configurações melhores, como o Mi A3 e o Redmi Note 8. Ou seja, se a gente vê pelo lado de que a Realme poderia bater a chave em 2020, nesse momento ela conseguiu apresentar um puta aparelho, que é o Realme X50, com essas configurações exclusivas. Foi o primeiro aparelho praticamente lançado com essas configurações. Então vamos ver se o Redmi K30, o Mi Note, o Mi 10T, quer dizer, né? Vai conseguir bater de frente com esses modelos aí que a gente comentou no vídeo para vocês, tá bom? Só sei que em 2020, praticamente, esses serão as tendências que a gente vai ter no momento, né? É a série Elite da Qualcomm, né? A série G, no caso 730G, 700 e não sei o que G, a gente vai ver muito isso. O próprio Snapdragon 865G a gente vai ver muito, mas também, principalmente, o que eu sempre tecleio aqui desde o começo do ano, que em relação às telas de 90 Hz, 120 Hz. Os modelos intermediários já estão vindo com tela de 120 Hz, então imagina os topos de linha, como que eles vão vir? Quanta tecnologia a gente vai ver ainda, meus amigos? Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa um like aí, compartilha muito esse vídeo com os amigos, tá? Para verem esses novos smartphones que a gente está vendo por aí. Então, valeu, um forte abraço, inscreva-se no canal Casa de Novo, até a próxima, adeus e tchau. É, meus amigos, começou a chover, tá pegando, será? Mas tá chovendo, tá dando um pau d'água doido aqui. Inscreva-se no canal Casa de Novo, pode um raio cair na minha cabeça, ainda bem que eu tô no tapete, tá? Eu tô de pé descalço aqui, ainda bem que eu tô no tapete, por isso que eu não fui pra outra câmera, tá? Caleia no piso, eu posso tomar um raio na minha cabeça e acontecer uma catástrofe natural. Porque se um raio cai na minha cabeça, ou minha cabeça se parte no meio, ou então acontece um impacto tremendo e acontece aí o novo fim do mundo dos dinossauros, né? Que o dinossauro foi uma pedra que caiu e aconteceu um negócio no planeta, é a mesma coisa se um raio cair na minha cabeça, né? Então vamos pedir aí que tudo ocorra bem. Acabou o vídeo, acabou o vídeo. Eu sou... sou maluco, velho. Deixa o seu like no vídeo, deixa o seu like... Deixa o seu like aí, faz um comentário aí, me xinga nos comentários, não me xinga nos comentários não, galera. Comenta coisa boa no comentário aí, comenta no comentário. Acabou o vídeo, acabou o vídeo, acabou o vídeo.